Para os férios, o Evangelho deste dia de hoje, deste dia solano de hoje, quinta-feira santa, é tirado do Evangelho segundo São João, capítulo décimo terceiro. Antes da festa da Páscoa, sabia Jesus que chegara a hora de passar deste mundo ao Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Depois da ceia, quando já o demônio havia encurtido no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o desígnio de trair a Jesus, sabendo este que o Pai entregara todas as coisas em suas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa depois do seu manto, e tomando uma toalha, acingiu-se com ela, em seguida deitou água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, e a enxugá-los com a toalha com a qual se cingia. Chegou então a Simão Pedro, e disse-lhe Pedro, Senhor, vós quereis lavar-me os pés. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, tu não entendes agora. Mais tarde, porém, o compreenderás. Disse-lhe Pedro, nunca me lavareis os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não somente os pés, como ainda as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, quem foi lavado necessita apenas de lavar os pés, porque está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que não havia de cair. Por isso disse, não estáis todos limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou de novo o seu manto, e sentando-se outra vez à mesa, disse-lhe, compreendeis o que ele vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e de retenho, porque realmente o sou. Se eu, pois, sendo vós o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, assim como eu vos fiz, vós outros o passais também. Podem sentar-se. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros-feitos, este dia santo de hoje, o início do Tríduo Pascal, a semana mais importante, os dias mais importantes do ano litúrgico. E começamos hoje com a quinta-feira santa. Eu apenas dou alguns avisos práticos, porque há coisas diferentes nesses dias. Então, nós faremos, voltaremos a fazer esse ano, depois, me parece, dois anos sem fazer, a cerimônia do Lava Pés. Será feita logo depois daqui da pregação. Após o que? Se seguirá a missa, normalmente. Porém, no final haverá uma diferença, porque depois eu não darei a missaeste, mas beneditamos o domino, e logo depois haverá a transferência do Santíssimo sacramento. Porque, vocês devem ter notado, o Santíssimo não está na capelinha. Então, eu vou consagrar, vou dar a comunhão, e o que restar, eu vou transferir para a capelinha, logo depois, nesse momento, porque isso será utilizado amanhã, na cerimônia da sexta-feira, chamada Missa dos Prés Santificados, porque não é uma missa propriamente dita. É simplesmente uma cerimônia com a distribuição da comunhão, que será realizada às três horas da tarde. Então, para isso, eu transferirei o Santíssimo sacramento para a capelinha. Mas, os fiéis devem ficar aqui. Eles não saem profissional, eles ficam aqui. Eu transfiro com alguns irmãos, depois eu volto para cá, e aí começo a cerimônia do desnudamento do altar, que termina a cerimônia. Após o que, nós rezaremos completas, a comunidade rezará completas aqui mesmo na igreja. Quem quiser pode seguir, quem não quiser pode também sair. Então, a cerimônia termina com isso, com a transferência do Santíssimo e com o desnudamento dos altares. O Santíssimo sacramento ficará, então, na capelinha, guardado, mas haverá adoração. Então, pode alguém ficar, algum tempo ainda, rezando, adorando o Santíssimo sacramento. E, repito, a cerimônia amanhã será às três horas da tarde. Então, com relação a esta cerimônia, nós, há uma mistura, é curioso, é uma cerimônia muito particular, porque eu estou aqui de parlamentos brancos, se cantou glória, coisa que não se cantou, praticamente não se cantou durante a palestra, porque é uma festa de primeira classe, quinta-feira santa, tem esse aspecto festivo, porém, depois, vocês verão, quando eu for para a desnudação do Alcá, eu estarei com a estola roxa. Se mudarás, porque aí, agora, é a paixão. Porque isso que a Igreja faz, imita e recorda o que aconteceu naqueles dias, há dois mil anos atrás. Aquele drama impressionante, aquele misto de alegria, porque eram presentes imensos que o nosso Senhor nos dava, mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo ia começar, todo aquele sofrimento imenso ia começar. notem bem que a existência de nosso Senhor Jesus Cristo é uma existência sacerdotal. O sacerdote, o padre, ele é alguém que recebeu, em determinado momento de sua vida, o sacramento imerecido, da ordem, e que se tornou, assim, padre. Mas os padres, os sacerdotes, são aqueles que receberam isso por tradição. O meu sacerdócio remonta até o sacerdócio de nosso filho Jesus Cristo, que transferiu os apóstolos, e foram transferidos de geração em geração, até chegar a mim. E tudo começou naquela reunião santa, naquela quinta-feira santa, em que nosso Senhor deu todos esses presentes impressionantes. Ele deu o santo sacrifício da missa, deu a sagrada eucaristia, e deu também o sacerdote. As três coisas, no mesmo dia, era necessário. E notem bem, a paixão ainda não tinha ocorrido, estava para ocorrer, estava na iminência, da ocorrência. E nosso Senhor Jesus Cristo já fazia a renovação do sacrifício. O sacrifício é um só. E a existência de nosso Senhor foi toda uma existência sacerdotal. Desde o primeiro momento de sua vida, como é narrado aqui na Epístola de São Paulo aos Hebreus, ele diz o seguinte, pede a nossa vida, mas Cristo, vindo como pontífito, pontífito-se dos bens futuros, por meio de um tabernáculo, pelo meio de um tabernáculo, o mais excelente e perfeito, não feito por mão de homem, isto é, não desta criação, e não com o sangue dos bodes ou dos bezerros, mas com o seu próprio sangue, entrou uma só vez no santo dos santos, depois de ter adquirido uma redenção eterna, porque se o sangue dos bodes e dos tolos e a cinza de uma novilha aspergindo os impuros os santifica contra a pureza da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, quanto mais purificará a nossa consciência das obras da morte para servir a Deus vivo. Então, desde a sua entrada no mundo, nosso Senhor disse, e aqui continuou a epístola de São Paulo aos Hebreus, por isso Jesus Cristo entrando no mundo diz, não quiseste hóstia nem oração, mas me formaste um pouco, os holocaustos pelo pecado não te agradaram, então eu disse, eis que venho, segundo está escrito de mim na frente do livro, para fazer a Deus a vossa vontade. Então, desde o primeiro momento que nosso Senhor veio ao mundo, desde que Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, Ele disse isso, eu eis que venho. Os sacrifícios anteriores dos judeus, a religião judaica, não eram suficientes, então era necessário, eles eram somente pré-figurativos, tinham seu valor nisso, pré-figuravam aquele sacrifício verdadeiro que veria definitivo e único, que foi o sacrifício de nosso Senhor. Mas note bem, desde o início, a existência de nosso Senhor foi uma existência sacerdotal, no entanto, por disposição divina, nosso Senhor poderia só com um ato, só com um ato e os redimidos dos nossos pecados, seus atos eram divinos e humanos, mas nosso Senhor fez esse sacrifício, a consumação desse sacrifício no Calvário. E, por isso, nosso Senhor fez a Sua oração completa na sexta-feira do Calvário, na Sua Paixão. Mas, já na ceia, Ele dizia, este corpo que é entregue por vós, portanto, Ele se entregava ali também, naquele momento, se entregava ao Pai e, se entregando ao Pai, se entregava por nós para nos salvar, mostrando assim que este sacrifício é único, mas Ele é renovado de maneira misteriosa pelo poder divino de nosso Senhor. E esta renovação é exatamente a Santa Missa. Esta Santa Missa, então, implica a Eucaristia, porque é um sacrifício, porém, também é um alimento divino. A Missa consiste, essencialmente, na dupla consagração do corpo e do sangue de nosso Senhor sobre as espécies do pão e do vinho. Então, são consagrados ali e, então, nós temos o sacrifício e, também, o alimento espiritual, a Eucaristia. Mas, para fazer isso, nosso Senhor, na ceia, não se valeu de intermediários. Ele mesmo fez. Mas, depois que nosso Senhor subiu aos céus, como resolver então? Então, nosso Senhor disse, faze isso em minha memória. Isso aos apóstolos. Dando, assim, o poder aos apóstolos. Os apóstolos também foram martirizados. Então, eles transferiram esse poder para outros. E essa transferência ininterrupta chegou até os dias de hoje, na Igreja Católica. É verdade que se pode encontrar sacerdotes também em algumas religiões não católicas, mas eles usurparam aquele sacerdote. como é o caso dos sismáticos e, principalmente, dos sismáticos. Os sismáticos aqui é ali que tem um sacerdote. Eu tenho proteção, se não tem nenhum sacerdote. Vai perder. É verdade a mim. Eles ainda têm o batismo, por exemplo, mas não os sacerdotes. Então, o sacerdote se encontra ali, na Igreja Católica, como algo que ela deve guardar. E nosso Senhor é o pontífice e a óssea, ou seja, a vítima ao mesmo tempo. Aqui, na Santa Missa, ele se serve de um ministro que recebeu o poder, que é o sacrificador secundário, mas não é a vítima. A vítima é nosso Senhor, mas o sacerdote recebeu esse poder imenso. Cristo, e quando, se eles sabem, ele consagra, ele diz em voz baixa, aqui no livro tradicional da Igreja, porém, todos sabem, ele não diz, ele diz, isso é o meu corpo. Ele não diz, isso é o corpo de Cristo. Ele fala, isso é o meu corpo. Assim também quando ele absorve, ele não diz, Jesus Cristo te absorva, não. Ele diz, eu te absorvo, porque ele age ali em persona triste. Nosso Senhor, como que assume a pessoa do sacerdote. Impressionante. Coisas que só Deus pode fazer, e que ele deixou esses poderes imensos, que infelizmente podem ser tão mausados, porque está na liberdade do homem, o homem fraco, que recebe o sacerdote. Por isso, é necessário rezar pelos sacerdotes. É uma tarefa que eu escrevo aqui. E porque é um tesouro em vasos de barro. Mas assim o Cristo nosso Senhor para que as gerações de católicos subsequentes pudessem receber todos esses tesouros, senão eles ficariam circunscritos a uma época da história. E as pessoas teriam que se lembrar disso, olha, se lembrar. Eles têm que viver, não somente se lembrar. E para viver, é preciso receber. Receber todas essas graças que estão nos sacramentos. Por isso, este é um grande dia, um grande dia em que há esses dois aspectos. Um aspecto festivo, mas também um aspecto triste, porque logo depois disso nosso Senhor, então, parte para o seu sacrifício. Ele foi logo depois. Ele já segue para o orto do beijo ser humano, onde ele vai ser traído e tudo. Todas essas coisas horríveis ocorrerão. Toda traição do gênero humano ocorrerá. E note a sua última lição, que é o que nós tentaremos, faremos também aqui, lembraremos aqui também. Nosso Senhor diz, como está aqui no Evangelho. Se eu, Neste Senhor, faço isso, ou seja, eu lavo os pés de vocês, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. A expressão aí, lavar os pés, é porque hoje isso não existe mais. Mas na época, na Judéia, nas regiões em geral, não havia ruas asfaltadas, não havia tênis, os sapatos eram mais raros. Na época era de muito calor, a região era de muito calor. Então, em toda parte se usavam sandálias, ou então não se usava nada. Até o século 19 aqui, a maioria da população brasileira andava descalço. Quanto mais naquela época, os próprios soldados andavam de sandálias, não existia bota de borracha, nada disso. Então, eles naturalmente sujavam muito os pés. Então, era um ofício do escravo, ou do servo, lavar os pés daqueles que chegavam. Evidentemente, isso era um ato de cortesia, não era obrigatório. Mas era um ato de cortesia, você fazer isso, o costume dele. Você lavar os pés, chegou, lava os pés seus. Ele se sente melhor, mais confortável, não está com os filhos assim. Então, você se sente melhor principalmente quando vai para um almoço ou coisa parecida. Era assim o costume. Mas os judeus não faziam isso. Eles não queriam. Eles queriam que só o escravo de outra etnia tivesse, etc, etc. Por isso, São Pedro reage de uma maneira tão falgosa. Vem nosso senhor fazer isso. Não, não vai demorar, meu senhor. Nosso senhor mesmo não compreende agora. Compreenderá depois. Ele teve que ameaçá-lo. Mas, era isso. O fundo da lição é esse. Há o serviço. A caridade para o contexto. O suportar. Nosso senhor está ali para suportar a maior carga que se pode imaginar. Aliás, não se pode nem imaginar a carga que nosso senhor suportou. Porque não se tratava ali só de sofrimentos físicos que aparecem de uma maneira tão pungente. Mas, de suportar todos os pecados do gênero humano, desde Adão até o último homem. Ou seja, quer dizer que nosso senhor suportou ali pecados que ainda não ocorreram. porque nós não sabemos como será o fim do mundo. Mas, ele suportou aqueles pecados. Se houver ainda mais dez gerações, não sei, com tantos pecados. Porque o fim do mundo certamente será muito pecado. Será uma época de grande apostasia. Enfim. Então, todos esses pecados ali, nosso senhor suportou, sobretudo na agonia do Jardim das Oliveiras. E suportou por nós, por um ato de serviço. Se ele não pudesse, não adiantaria. Nem mesmo nossos sacrifícios pecados não seriam para nada. Era preciso o seu sacrifício divino para nos reunir. Então, agradeçamos e vejamos todas essas grandezas para que nós tenhamos uma, para que isso aumente nossa devoção e amanhã possamos realmente, um dia de vizinho, um dia bem mais ao céu, amanhã, sexta-feira santa, para que nós possamos alferir, conseguir frutos de graças maior para nossa santificação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.